A dependência química é uma desordem neurológica que afeta o sistema de recompensa no cérebro. Em uma pessoa saudável, o sistema de recompensa reforça comportamentos que são essenciais para a sobrevivência, como comer, beber, comportamento sexual e interação social. Por exemplo, o sistema de recompensa garante que você busque comida quando está com fome, porque você sabe que depois de comer se sentirá bem. Em outras palavras, ele torna a atividade de comer agradável e memorável, para que você queira fazer isso sempre que sentir fome. Drogas de abuso se apropriam desse sistema, tornando as necessidades naturais da pessoa em necessidade de drogas. O cérebro é composto por bilhões de neurônios ou células nervosas, que se comunicam através de mensageiros químicos ou neurotransmissores. Quando um neurônio é estimulado o suficiente, o impulso elétrico, chamado de potencial de ação, é gerado e viaja ao longo do axônio, para a terminação nervosa. Aqui é desencadeada a liberação de um neurotransmissor na fenda sináptica, um espaço entre os neurônios. O neurotransmissor, em seguida, se liga no receptor do neurônio vizinho, gerando um sinal nele, transmitindo assim a informação para esse neurônio. As principais vias de recompensa envolvem a transmissão do neurotransmissor dopamina, a partir da área tegmental ventral, a ATV, do mesencefalo para o sistema límbico e para o córtex frontal. Participar de atividades agradáveis gera potenciais de ação em neurônios produtores de dopamina no ATV. Isso faz com que haja liberação de dopamina pelos neurônios na fenda sináptica. Em seguida, a dopamina se liga e estimula o receptor de dopamina no neurônio pós-sináptico. Acredita-se que essa estimulação pela dopamina produz as sensações de prazer ou efeito de recompensa. Moleculas de dopamina são, em seguida, removidas da fenda sináptica e transportadas de volta para o neurônio transmissor, por uma proteína especial, chamada de transportador de dopamina. A maioria das drogas de abuso aumentam a concentração de dopamina na via de recompensa. Algumas drogas como álcool, heroína e nicotina estimulam os neurônios produtores de dopamina indiretamente na ATV para que eles gerem mais potenciais de ação. A cocaína atua na terminação nervosa. Ela liga-se ao transportador de dopamina e bloqueia a recaptação de dopamina. Metanfetamina, um estimulante, atua de forma semelhante à cocaína no bloqueio da remoção de dopamina. Além disso, ela pode entrar no neurônio, nas vesículas que contêm dopamina, provocando a liberação de dopamina, mesmo na ausência de potenciais de ação. Diferentes drogas agem de maneira diferente, mas o resultado comum é que a dopamina se acumula na sinapse em uma quantidade muito maior do que a normal. Isso provoca uma estimulação contínua. Talvez a superestimulação dos neurônios pós-sinápticos seja responsável pela euforia prolongada e intensa experimentada por usuários de drogas. Exposições repetidas a surtos de dopamina causados pelas drogas eventualmente dessensibilizam o sistema de recompensa. O sistema deixa de responder a estímulos cotidianos. A única coisa que se torna gratificante é a droga. Dessa maneira, as drogas alteram as prioridades da vida da pessoa. Depois de algum tempo, até mesmo a droga perde a sua capacidade de recompensa e as doses necessárias para atingir o efeito de recompensa são mais elevadas, levando à overdose de drogas. A pessoal já está no finalizando do caminho. Aっぱります não só British Petra, como você chega no meio da sua capacidade de incapacidade de A porta da sua capacidade de aprimente de drogas. O sistema era contrário. Obrigado.